E se alguém te oferecesse um investimento com rentabilidade de 1,5% a 3%? Nada mal, né? E se esse valor do rendimento fosse por dia? Isso mesmo, 1,5% ao dia! E garantido no contrato ainda, olha aí que beleza, hein? E eu a garanto pra vocês! Como que funciona? Será que é fraude? Polêmica! Polêmica! Fala, meu amigo, bom demais da conta? Rapaz, se tem uma coisa que nunca sai de moda, são esses esquemas pra captar dinheiro com taxas medonhamente maiores que aquelas do mercado financeiro, não é não? Esse é o tema de hoje, e antes, um recadinho rápido pra você. E vamos falar de coisa boa, a iogurteira top term! Você já segue o Dinheiro Com Você lá no Instagram? A gente tá postando toda semana várias pílulas de educação financeira. E você que gosta do nosso conteúdo aqui do Youtube, eu tenho certeza que você vai curtir também muito o nosso Insta. Vai lá! Dinheiro Com Você, tudo junto! É, então vamos pra treta do dia! É possível ganhar rentabilidade de 1,5% ao dia? Ou mais bizarro ainda, 3% todo santo dia? É nisso que a gente vai focar aqui no vídeo de hoje, tá? De qualquer forma, eu sei que esse vídeo vai ter um monte de gente metendo o pau. Deslikes! Ah, você que curte o nosso canal, mostra pra esse pessoal aí que tem gente que leva o dinheiro a sério, e mete o dedo do like aí pra dar uma balanceada, beleza? E eu já tô prevendo o futuro, vendo aqui nos comentários muita gente metendo o pau dizendo que tá recebendo certinho. Mas é, era a mesma coisa que dizia lá os investidores da Telex Free, Miner World, Alcatea... E a gente sabe bem que fim que deu esses casos, né? Quem investiu no final, perdeu todo o suado dinheirinho. Em cada um desses esquemas, é estimado que mais de 50 mil pessoas ficaram a ver navios na história. E o problema não é especificamente não ser regulado. Eu mesmo invisto em criptomoedas, sem precisar chamar ninguém pra essa festinha aí do dinheiro fácil, e sem descumprir nenhuma lei. O Bitcoin e o Forex, eles coitados, não tem nada a ver com essa história aí, tá? Mas o que eu acho mais grave desse caso? Uma rentabilidade prometida muito maior que qualquer outra taxa que você pode encontrar por aí. E não é que não dá pra conseguir 1,5% ao dia em um investimento. Dá até dá, de vez em quando, agora todos os dias, operando em qualquer operação de risco, você teria que ser o cara mais sortudo do mundo. Nem o Warren Buffet, o maior investidor de todos os tempos, conseguiu essa proeza, essa façanha aí. Nem o Buffet conseguiu fazer 1,5% no mês, imagina no dia. Acontece que ofertas assim abusam da nossa boa vontade ao oferecer produtos de renda variável, ou seja, imprevisíveis, ou como se diz aqui em Minas, que vareiam, sendo vendidos como produtos de renda fixa, algo como ganhe 1% ao mês, garantido. Já já a gente faz umas contas aí pra você ver o absurdo que é 1,5% ao dia, só pra você ter uma noção da bisonice da coisa. Mas vamos esquecer as empresas um pouco, vamos focar na matemática. Sim, porque as leis da matemática estão entre as poucas que ainda funcionam aqui no Brasil. Quer dizer, até o Supremo for lá e falar assim, derrubar, vamos extinguir a lei da gravidade. Mas por enquanto ainda tá valendo. Vamos focar aí com esses 1,5% ao dia, só pra não pegar os 3%, e aí a gente não conseguir nem enxergar o número de zeros na tela aí. É, eu não quero ter que fazer você comprar um monitor ultrawide aí não. Vamos supor que você invista mil reais em um investimento que te promete só esses 1,5% ao dia. Aí você vai escolher se o rendimento tem dia útil ou não, 20 dias por mês. Se realmente eles trabalham com Bitcoin ou Forex, não tem porquê não ser dia corrido, né? Afinal, o Bitcoin não fecha, fim de semana, dia de fedados, mas beleza. Vamos considerar esse 1,5% aí todos os dias. No primeiro mês já dá mais de 50% de rentabilidade, olha que beleza, 1500 conto no bolso sem precisar fazer nada. Em um ano, são quase 23 mil por cento de rentabilidade. Seu mil conto virou quase 230 mil, que louco, né não? E aí, nesse ritmo aí de gavarzinho, 1,5% ao dia, em 5 anos, chuta só quanto que você teria. Quer dizer, nem mesmo a Terra inteira teria o que você teria. Precisaria de 8 PIBs do planeta Terra pra ter a bufunfa que você acumulou, 631 trilhões de reais. Isso é um bichão mesmo, hein? Se você preferir calcular em dias úteis, em 5 anos, seu milinho viraria 57 bilhões de reais. Coisa toda. O que seria a lógica da coisa que muita gente teme em ignorar? O tal do trade-off risco-retorno. Vai no bem! Sempre que alguém te promete uma rentabilidade fantástica, obrigatoriamente tem algo de muito risco na história. Porque se não, pensa bem, pra que pagar pra caramba os outros, se eu posso pegar a rentabilidade pra mim mesmo? Não tem como viver separado, se algo que tá te pagando muito, é pra você levar um chumbo de um risco pra casa. E nesse caso, levar o risco pra casa e ainda chamar um monte de gente mais pro barco furado. Isso porque também dá pra ganhar dinheiro com indicações no esquema de marketing multinível. E tem bônus rechonchudo pra chamar mais gente, olha que beleza, além dessa taxinha de 1,5% ao dia. Aliás, falando nisso, vamos pegar só essa parte aí do marketing multinível. Polêmica. A gente fica com aquele sentimento de cadastrar uma galera embaixo da gente, e ficar rico só com o pezão pra cima, não é verdade? Vamos supor que você começa chamando 6 pessoas só, e cada uma dessas 6 faz a mesma coisa, chama mais 6 pra brincadeira. No nível 11, já dá mais gente que a população inteira do Brasil. E aí, se você descer só mais dois níveis, nem a população do planeta Terra dá conta. Vai ter que recrutar em outro planeta. Voltando à taxa mensal, o polêmico, 1,5% ao dia. Vamos comparar aí com alguns investimentos que também cravam a taxa por mês que você vai ganhar. Vamos pegar só alguns que tem mais risco, seja porque a instituição não é tão grande, ou porque o investimento não tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, vamos pegar o que tem de mais rentável, com a rentabilidade mensal fixada, dentro do universo de renda fixa. Vamos acessar o app de mesmo nome, que chama app Renda Fixa. Vamos olhar as letras de câmbio, que é tipo um CDB das financeiras. Embora as LCs tenham a garantia do FGC, elas têm que pagar mais pra gente, porque as financeiras não tem a mesma solidez que um bancão tem. A maior rentabilidade que a gente consegue encontrar no dia de hoje, paga só 10% ao ano. Ou seja, 0,8% ao mês. E ainda tem imposto de renda por cima disso. Dá pra fugir não. Nem se a gente for lá pro mundo das debêntures, que não tem garantia do FGC, a gente vai sair muito disso. Então, meu amigo, conclusão psicológica. O que eu me pergunto é só o seguinte, se eu tivesse uma empresa onde eu conseguisse gerar lucro pra mim, e ainda por cima distribuir 1,5% ao dia pros meus clientes, eu acho que eu não venderia as minhas galinhas do sol de ouro, não. Eu investia o meu próprio dinheiro e ficaria com esse lucrão aí só pra mim. Ou até dava pra emprestar dinheiro do banco mesmo, já que nem eles têm a ousadia de cobrar tantos juros assim. E olha que a fome dos bichos é grande, viu? Eu me despeço de você com uma frase do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que tá aqui, ó. Bem legal. Taxas grandes de retorno são sereias enganosas, que cantam naturalmente, mas pra lançar o inocente contra as rochas do desperdício e do remorço. Um abração pra você, cuide muito bem do seu dinheiro, ah, se você tem dúvida, não convide mais pessoas, faça aquilo que você queria que os outros fizessem com o seu dinheiro. Tchau!